Olha, não desligue, não passe, não mude para outro canal. Não foi meramente por acaso que você encontrou este vídeo. Você encontrou este vídeo porque o Espírito Santo de Deus te direcionou até esta gravação para dizer a você, para relatar a você, para trazer novo a tua alma. E eu quero te dizer neste momento, impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor, saiba que tem jeito, tem saída, tem solução. Há uma perspectiva. Olha o que nos diz o patriarca Jó. Jó é um homem que passou por uma situação difícil na sua vida, mas ele acreditou no Senhor, acreditou em Deus e a situação dele se reverteu, se modificou, se transformou, se alterou, porque ele sabia que existia um Deus que poderia mudar a sua situação. Ele clama, ele grita, ele brada e este brado serve, chegou até nós, serve para nós hoje. Está lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. O seguinte, olha, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, os planos que Deus tem para a sua vida, os propósitos que Ele tem para você, não vão se frustrar, vão acontecer. O melhor de Deus chegará na tua vida, se assim você acreditar. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, é novo da alma, ative o sininho. Dê o seu gostei, curta, comente, compartilhe. Vou deixar abaixo também na descrição o link do canal Poção de Fé, que tem palavras abençoadas que vão tocar e edificar a tua vida. Vai lá também, se inscreva e assista os vídeos. E lembre-se, ó, Jesus está voltando. Prepare-te.